A rolar-lhe na cama A sentir tanta coisa Que a gente não pode explicar Quando o ar O calor das cobertas Não me aquece direito Não há nada no mundo Que possa afastar Esse frio do meu peito Volta, vem E quer outra vez Ao meu lado Não consigo dormir Sem teu peço Pois meu corpo Está estomado